Você sabia que além das habituais formas de ganho com as ações, através da valorização do preço delas, ou dos dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, você também pode ganhar com o aluguel das ações? Então veja nesse vídeo como que isso funciona e também como é simples de fazer isso através da plataforma da Rico. E aí pessoal da Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma funcionalidade que está há pouco tempo na plataforma, mas que eu acho bem interessante, sobretudo para você que tem uma mentalidade de investidor de longo prazo, que pretende comprar suas ações e não vender tão cedo. Então eu estou falando de uma funcionalidade chamada custódia remunerada. O que é essa funcionalidade, Jani? Eu vou mostrar para vocês aqui depois, compartilhando na minha tela. Na custódia remunerada você disponibiliza as ações que você tem em carteira, para que a Rico encontre alguém que vai alugar essas ações para fazer uma operação qualquer. E essa pessoa, quando aluga as ações, vai pagar para você uma taxa. A Rico vai cobrar uma parte como intermediária, mas você não tem uma preocupação com quem vai alugar, com prazos, e pode inclusive continuar com as suas ações, recebendo os dividendos, juros sobre capital próprio, fazendo até suas operações se for necessário. E para que você entenda como que funciona isso de aluguel de ações, eu vou inicialmente dar um exemplo de fora, né? Pensando em mercado imobiliário, para depois trazer para o mundo das ações. Acho que vai ficar mais fácil de compreender. Então vamos supor, quem me segue lá no meu canal sabe que eu vivo de aluguel, não tenho imóvel, que eu estou lá naquele imóvel alugado, e estudando mercado imobiliário, eu percebo que o preço dos imóveis vai desabar na região onde eu estou morando. Seja porque vai ter vários lançamentos de imóveis, ou porque as pessoas estão desempregadas, então o preço do aluguel dos imóveis tende a cair, já que ninguém quer comprar, etc. Então o que eu vejo e faço, né? Como esse preço tende a diminuir, eu decido, sem informar o dono do imóvel, vender aquele imóvel para depois recomprar mais barato. Então eu anuncio o imóvel, o interessado vem, compra aquele imóvel de mim e eu vou embora. Só que o dono do imóvel não está sabendo disso. Então eu estou pagando para ele o aluguel mês a mês ainda, normalmente. E no final dessa operação, eu pretendo recomprar o imóvel de volta. Ei, tudo deu certo, o imóvel realmente caiu de preço, eu vou lá, recompro. O dono do imóvel ficou com o imóvel dele esse tempo todo, né? Sem saber que ele havia sido negociado. Ganhou o dinheiro do aluguel e ainda permanece com aquele ativo. E eu, que aluguei o imóvel, revendi, depois recomprei, ganhei o dinheiro no meio dessa operação, né? Vamos supor que eu tenha vendido o imóvel por um milhão, recomprei por 800 mil, ganhei 200 mil nessa história. Lógico que poderia dar errado, o preço do imóvel poderia ter subido, e eu ser obrigado a recomprar, porque o meu contrato de aluguel estava acabando, para repassar para o dono. Mas repare que o dono não teria nenhum tipo de risco nessa história. É lógico que se eu fizesse isso no mercado imobiliário, eu seria preso. Isso não é possível. Agora, no mercado acionário, isso é possível, isso é autorizado, isso é regulado. Então você, como investidor de longo prazo, vai deixar suas ações disponíveis para aluguel, e aí um trader, um cara que faz operações de curto prazo, que gosta de operar vendido às vezes, ele vai, aluga suas ações, vende no mercado, com esperança de recomprá-las por um valor mais baixo. O que pode ou não acontecer. Ele está assumindo esse risco. E você, como recompensa, vai ganhar uma taxa de aluguel de volta. O quanto que vai ser essa taxa, isso é extremamente variável, tá gente? Num mercado que está subindo bastante, por exemplo, com uma tendência de subida, poucas pessoas fazem operações vendidas, e com isso, geralmente, os prêmios que você ganha com aluguel são pequenos. Agora, num mercado em queda, pode ser até uma fonte que vem engordar a sua rentabilidade no ano, em coisa de mais 1%, 2% ao ano, depende do período de aluguel que a pessoa que pegou de você vai ficar. Não tem muito um parâmetro para isso. Eu estou falando daquelas médias de rendimento que eu já tive. Eu nunca passei de 1%, mas sei de gente que já ganhou no ano, pegando o período total, 2%. E dependendo da ação, se a gente for pegar quedas muito expressivas, o ganho pode ser até maior. Mas também ninguém quer ser acionista de uma empresa que não para de cair. Então selecione bem suas empresas com cabeça de longo prazo, mas saiba que você tem essa possibilidade de ter um ganho maior, e feito de maneira automática através da custódia remunerada. E agora, para que vocês vejam como funciona. Eu vou entrar aqui, já estou logado na minha área exclusiva da Rico, então estou na minha conta, vou descer aqui, vou no menu lateral, e vocês veem aqui que tem custódia remunerada, abaixo da aplicação automática, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal da Rico. Clica em custódia remunerada. Aí ele vai me dar uma instrução sumária do que seria isso, disponível para clientes que tenham pelo menos uma ação em carteira. Então a partir desse ponto, você já pode contratar esse serviço. E esse serviço permite que você realize o aluguel de seus ativos automaticamente, recebendo uma remuneração previamente estabelecida por isso. Essa remuneração, ela é estabelecida, o percentual dela, no momento que o aluguel se inicia. E esse aluguel pode durar bastante tempo, normalmente é encerrado em pouco tempo, são feitos para operações normalmente mais curtas. Eu venho aqui, clico em ativar o serviço, ele vai me mostrar um termo de adesão da custódia remunerada, com todos ali os trâmites, os pormenores. Eu acho interessante que você leia isso, eu já li lá em casa, são três páginas, nem é tanta coisa assim. Na verdade, ele só explica como é que funciona o serviço. Eu tinha uma dúvida, por exemplo, se eu poderia vender as minhas ações depois de colocar na custódia remunerada. E posso, inclusive, vender as minhas ações se precisar. A Rico vai dar um jeito de manejar isso aí, para que eu venda as ações e a operação se encerre mais cedo. Então, o que muda para mim, aderindo à custódia remunerada? Basicamente, nada. É só uma fonte de renda, que pode ser que eu ganhe mais, se realmente eles conseguirem fechar alguns contratos. E normalmente conseguem, porque a bolsa, mesmo quando está subindo, ela vai caindo um pouco também. Ela sobe e caindo, vamos colocar assim. Sobe um pouco, depois realiza, depois sobe mais um pouco. Então, vale a pena. Vou colocar aqui que eu li e aceitei e preencher minha assinatura eletrônica. Pronto. Então, a operação é realizada com sucesso. Agora é só aguardar para ver se as ações vão ser alugadas durante o ano e o dinheiro vai automaticamente cair dentro da minha conta aqui na Rico. E esse dinheiro, ele sofre cobrança de imposto de renda, tá? Apenas complementando um detalhe, mas tudo é descontado na fonte, vai vir no extrato para preenchimento da declaração do imposto de renda do ano que vem. Então, essa parte é realmente muito tranquila. Fica aí mais essa funcionalidade que a Rico está oferecendo, de graça e capaz de te dar um dinheirinho a mais com base na sua posição acionária. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.